A greve dos motoristas e cobradores do sistema de transporte público de Terezina já acabou. Mas a demora para conseguir pegar um ônibus, não. Em determinadas regiões da cidade, os passageiros enfrentam uma longa espera na parada. E as minhas estudantes do primeiro ano do ensino médio, estava ansiosa para a volta às aulas. Mas todos os dias ela passa até três horas na parada de ônibus, à espera do transporte público para ir à escola. A unidade escolar Santa Inês, no bairro de Seu, zona sudeste de Terezinha. Ela mora no bairro Renascença 3, também na zona sudeste, distante pouco mais de dois quilômetros da escola. O tempo de deslocamento até lá, em dias normais, dura em torno de 20 minutos. Mas há alguns meses a estudante precisa ir bem cedo para a parada de ônibus para conseguir chegar a uma da tarde na escola, horário que inicia a aula. Ela denuncia que isso acontece mesmo antes da greve dos ônibus. Está sendo uma prejudicação enorme para mim, como estudante. E a questão dos ônibus também, os ônibus. Em vez de eles passarem pela principal aqui, tem três paradas para eles pararem. Eles estão passando lá por cima. Estão cortando o percurso. E isso está prejudicando não só eu, estudante, como os moradores daqui de perto. A Leonardo é vizinha da Yasmin e também sofre com a demora dos ônibus todos os dias. Ela utiliza o transporte coletivo para ir ao trabalho no bairro de Seu. E lamenta ter que gastar parte do salário com aplicativo de transporte privado. É muito difícil, por conta que gastar dinheiro todo dia para ir para o trabalho de Uber. Eu gasto meu salário, então, de Uber. Só de Uber, porque o ônibus que é bom nada. Mas além do tempo que os moradores perdem nas paradas, aguardando as linhas Curva São Paulo Miguel Rosa e Curva São Paulo São Cristóvão, Dona Maria denuncia que os motoristas estão desviando a rota dos ônibus. Ela afirma que em alguns pontos os ônibus não entram em determinados bairros e que já chegou a acompanhar tudo pelo aplicativo Seu Mobile. Eu vi nitidamente num aplicativo que tem a rotazinha para se vir quando ele pulou para o outro lado. A gente vê nitidamente quando eles desviam a rota. E essa aqui que ele desviou ali, que ela estava esperando aqui, eu vi aqui, pessoalmente eu vi. Porque eu estava saindo, eu estava saindo quando eu vi ele passando reto. O Sindicato das Empresas de Transportes Urbanos de Teresina disse que não identificou desvio de rota pelos ônibus e que sempre orienta as empresas para que cumpram os trajetos e horários de viagens determinados pela S-Trans. Cabe, portanto, a S-Trans fiscalizar o roteiro dos ônibus para que os passageiros não sofram ainda mais. Cabe, portanto, a S-Trans fiscalizar o roteiro dos ônibus para que os passageiros não sofram ainda mais.